Olha, desde o domingo um dos assuntos mais comentados é a renovação da Câmara de Vereadores aqui da capital. Dos 24 da atual legislatura, apenas 8 se reelegeram. Nossa equipe de reportagem foi às ruas da cidade para saber a opinião dos aracajuanos. E o que a população da capital espera dos que estão chegando? A melhor coisa que aconteceu é renovar, tirar os velhos, a velha política, colocar pessoas novas, oxigenação. Muitos bairros que estão a pior calamidade e eles não verem isso, só lembra quando é tempo de votação. Eu acho que espero que mude alguma coisa. Vira muitos candidatos novos que podem até auxiliar os que já estão mais antigos, momentos novos, ideias novas. Uma defensora pública, uma defensora dos direitos dos animais, são as representantes das mulheres no poder legislativo. As duas vereadoras eleitas integram os nomes que vão formar a estrutura da Câmara a partir de janeiro de 2017. E a casa do legislativo terá quase metade do quadro renovado. Eu acredito que essa renovação seja por conta da forma que o eleitor resolveu votar de algumas poucas eleições para cá. Porque o nosso sistema eleitoral, a legislação eleitoral, ela é uma eleição para vereador, para deputado, ela é aquela eleição proporcional, onde os partidos conquistam o número X de vagas e os candidatos mais votados, mais bem votados daquele partido, ocupam aquelas vagas. Como é que eu entendo que o povo esteja votando? O cidadão, o eleitor, ele está votando na pessoa, naquele candidato que ele se identifica, aquele candidato que ele entendeu que fez a melhor proposta. Pouco importando, pelo menos a maioria, em que partido ele está. Um detalhe, os vereadores denunciados na operação Indenizar-se não conseguiram a reeleição. A imprensa noticiou naquele dia, talvez um dia a mais, ainda se ouvia na imprensa, mas as redes sociais, WhatsApp, Facebook, toda a rede social, divulgou isso com muita força do dia do evento até a véspera da eleição. Eu acho que isso também contribuiu. Nove vereadores que estavam cumprindo o mandato foram reeleitos. Elber Batalha, PSB, que passou a maior parte do mandato afastado da Câmara por ter assumido a Secretaria Estadual de Turismo, também conseguiu a reeleição. Os ex-vareadores Juvencio Oliveira, do DEM, e Evandro Franca, PSD, voltam ao Legislativo da capital. Os outros 12 componentes da Câmara de Aracaju são estreantes. Estão na lista dos novos vereadores. Kit Lima e Américo de Deus, do Rede, Emília Correia, do PEM, Zezinho do Bugio e Cabo Amintas, do PTB, Isaac, do PSB, Seu Marcos, do PHS, Jason Neto, do PDT, Fábio Meireles e o Palhaço Soneca, do PPS, Tiaguinho Batalha, do PMB, Professor Bittencourt, do PCdoB, e Pastor Alves, do PRB.